Abaixa o dedo! Olha o bicho que tá bochechudo Tá doente? Claro, vê! Eita, meu Deus! Tá bom sim! Que foi? Fique botando passar no dedo! Você não é doida! Ninguém mudou futucar! E desse lado tá doendo? Desse lado? Tá doendo, é? Só cebozeira! É toda cebosa! Tá como tá encravada! Não tá desse lado! Desse jeito? Não, mas ele tá doendo só do outro lado! Meu Deus! O pelo é de marcar, olha! Tu já vai pensando na dor? E eu vou pensar no dedo! Pensando em outra coisa, não é Fernanda? Pensa no seu namorado! Pensa em mim! E seus filhos! Olha! Deixa que tá doendo! Eita, como tá aqui! Olha pra cima como tá! Tá vendo? Olha como tá bochechudo aqui, ó! Tá muito inchado! Chegada pra ver a divisão! Foi um corte feio que tu contou! Ai, peraí! Ai, meu Deus! Eita, menina! Eita! Eu só limpei! Ai! Chegada pra ver a cara! Não! Você já tá com pantinho! Não, minha filha! Pelo amor de Deus! Eu só limpei na lateral do eu assim, foi? Foi um corte que tu fez? Acho que foi aí do lado! Tu fez o que aqui que ficou com pereba aqui do lado? Eu fui tirar aquela carninha aqui que cai do lado! A carne? Ó, eu vou coisar devagar, hum! Ai, meu Deus! Eita! Só tô com coisinha de nada aqui, por atenção! Ai! Eita! É aqui, Fernanda! Tu deixou um pedaço de coisa mesmo aqui, ó! Ai, meu Deus! Eita! Calma, menina! Prontinho! Ó, hum! Bora cortar na lateral! Ó, a menina chega até inchada! Pô, acho que tá indo depois, minha filha! Já tô fazendo tempo, por acaso! Só tem crava na lateral! Ai! Ui! Ui! Minha cavita! Chamosa! Tu é chamosa! Chamosa, Paula! Tu tá doendo! Seria mesmo! Mas tu é muito chamosa! Vai! Tu tá se tremendo! Tu tá se tremendo! Parece mais que tá no dentista! Dormi livre! Ui! E eu faço desforço devagarinho! Pra nem sentir dor! Olha! 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 Já tá pô do dedo! Olha! Pode a unha! A pessoa puxa a unha e já se corta na metade! Poder demais! Já tá podendo as tuas unhas! Oi! Eu não tenho isso mais pra nada! Ui! Peraí! Calma, menina! Peraí! 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 Mais uma tripa! Peraí! 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 Não criamos... Não criamos pânico, minha gente! Não criamos pânico! Deixa eu aumentar aqui a... A... Ó! Preste atenção, Fernanda! Eu senti um negócio aqui, ó! Não tô com pressa não! Não tô com pressa não! É devagar, menina! Que eu tô fazendo aqui! É porque você já tá com trauma, Fernanda! De coisa! Peraí! Ó o palito assassino que eu vou pegar agora, hã! Cadê o palito? Eu tô com fechurinha... Qualquer... Menina, tá fedendo tudo, né? Vixe, que fede. Tá fedendo mesmo. Vixe. Tá saindo água de dentro. Dá pra ver. Vixe, que horror. Vixe, tá fedendo. Sério mesmo. Tu já tirou esse dedo? Sério? Eu acho que foi esse negócio que tava aqui podre. Eu acho que é a unha que tava podre dentro. Sério mesmo. Ai. Eu vou tirar isso, vai. Tá nojento, vai. Olha que labaféria, ó. É o que isso, hein? Tudo podre, né? Não faz nada aqui dentro, né? Ô, Adra. Ali tem o aço do Muriato. Pega pra fazer. Pra botar no dedo da tua mãe, vai. Pelo amor de Deus, vai. Vou cortar aqui, né? Porque tá... O dedo tá que nem podre aqui. É a parada com esse dedo desse jeito, Fernanda. Ai. O teu namorado disse o quê? Desse dedo aqui. Vixe. Vixe. Ai, 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 ai. Tem lá dentro uma coisinha. Tô sentindo. Tô sentindo. Calma, calma, calma. Vai sair, sai. Vem lá e vai de fora, cara. É um negócio lá dentro, Fernanda. É um negócio lá dentro. Tem que realmente... Isso é um palito assassino. Com qualquer movimento, eu fico aleijado. Olha pra aqui, tá vendo? Dá pra ver, minha gente, aqui? Um vídeo. E agora, Fernanda? Olha, sai um negócio assim. Bicho, você tá ferendo muito. É sério, tá ferendo. E olha que eu já peguei dedo pior, mas esse daqui tá ferendo, bicho. Você tem vergonha de vir com o dedo desse jeito. Ah, Fernanda, vou ter que vir com o dedão mesmo. Tá doendo? Ai, tá. Chega, tá dormindo meu dedo. Também, se não tiver, minha filha, eu vou ter que tirar esse negócio daqui que tem aqui, ó. Tá vendo? Vai sair, vai sair, vai sair. Tá saindo. Pronto. Tá vendo? Respire, respire. Ó, ó, que tinha, ó. Era essa pele fedorenta. Ó. Agora aqui... Ah, é feitado, pelo amor de Deus. Não, tem que ver aqui o que tem aqui na lateral. Dá pra deixar o negócio limpinho. Cuidado, Fernanda. Não mexa não, que eu tô com esse palito, viu? Esse palito pra você ficar aleijado em dois tempos. Eita, peraí, 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 peraí. Ai, peraí. Tem alguma coisa aqui. Ó, vê se tá doendo aqui, ó. Tá doendo? Ai. Eita, menina. Tá, minha filha, na unha, se você acorda que tá na unha, tá? Ó, quero ver se aqui é um pedaço de unha que deixaram aqui. Eita, vai dar aqui um pedaço de unha agora. Vai ter que tirar. Ó, tá assistindo? Tô. E agora vai ter que tirar. Com alicate. É porque ficou podre o seu dedo. A sua unha ficou podre. Vai, bora ver também, pai do céu. Pior que tem aqui um pedaço de unha podre. Ai, meu Deus, peraí, vai devagar. Eu tô indo devagar. Ui. Você só vê quando a unha tá assim. Parece que a unha não presta mais pra nada. Menina, devagar. Calma. Parece que vai parir. Vai, vai, vai. Peraí, calma, calma, calma. Ai, peraí. Vou agora. Isso vai sair com alicate, é? É, eu não tô conseguindo botar o palito aqui na lateral pra tirar aqui. Eita, vai, vai, agora, vai, agora. Vai, ó, vai. Ai. Ai. Eita, tá se sentindo? Tá doendo. É um pedaço, é um pedaço de unha mesmo. E agora, e agora, hein? Eita, foi nada aqui. Agora vai sair, ó. Ó, ó. Um pedaço de unha mesmo que ficou aqui, ó. Tu cortou, eu acho que deixou aqui. Ai, meu Deus, peraí, vai devagar. Ai, 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 tá saindo, tá saindo, tá saindo. Eita, banana. Olha o que era, tá vendo? Tá vendo o que era? Por isso que tava sem andar. Eu não queria ir pra onde. Ai, peraí. Era esse daqui, ó. Vai, 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 vai. Estica o pé da tua mãe, vai. Tá com câimbra, vai. Ó o que tinha. É aqui, ué. Ó o que tinha no dedo dela. Ai. Ó pra aqui, tia. Agora foi só fazer um pé. Vai ganhar 15 reais, vale a pena isso? Ai. É um alívio, né, não é pra aí. Pronto, aí, era isso, tia. Aqui tem o que tinha no dedo dela, escondido. Que ela deixou, apodreceu. Ai, apertar no que tá doendo. Pronto, melhorou agora, ó. Presta atenção. Ó, não vai parar doendo, meu filha, que tá inflamado aí. Eita, mudou por cima. Peraí, tá. Ó, quero ver o que é isso daqui, ó. Ai, não, mais nada não. Tirei tudo já. Acho que aqui não tá doendo mais nenhum, Fernanda. Minha, se for pior, viu? É, melhor. Ó, agora eu acho que, ó, desencravou, tá vendo? Tá doendo ainda. Tá, tá. Tá na onde? Eu acho que é porque tá inflamado aqui embaixo, tá doendo, né? Ah, é aqui embaixo, é menino, porque tu deixou muito tempo, viu? Será que tem uma unha que tá com a ponta crescida pra baixo aqui? Não, que você passou aí, que você já tirou. Ó. Aí embaixo tá doendo, sério. Na onde? Geralmente quando você alivia, é uma dor diferente. Ai. Mas aqui do lado não tá doendo tanto. Ó, como tá inchado. É mais aqui, ó, embaixo. Oxi. Doi. Ih, o que tem a ver, mãe? Eu acho que foi essa unha que tava aí embaixo. Será? Ó, eu acho que aqui já tirou tudo, ó. Não tem mais nada. Não gravou, não foi? Ai, tá vendo que aí dói? E aqui é? É. Será que tem mais alguma coisa aqui? Meu Deus. Pode ser que tem alguma coisa aqui, eu não sei. Ai. Eu acho que isso tá doendo, não. Não dá pra sentir essa dor também. Ai, tá vendo que dói aí? Eita, pode ser que tem alguma coisa aqui. Eita, parece que tem. Ai, meu Deus. Eu, meu Deus. Ai. Vou até pegar aqui. A gente já tá dando uicã e virar aqui em cima, não era? Não sei nem eu queria ver. Pera aí, pera aí, Paula. Vai aí. Pera aí, vai, pera aí, pera aí. Tava vendo que tá sentindo aí? Ai, tá triste. Vamos fazendo aqui. Ai, meu Deus. Pera aí, pera aí, pera aí. A gente vai ter o melhor seu memorado nesse vídeo, papai. Ai, pera aí. A gente ia se ver de um, bicho. Vai, vai, vai. Pera aí, eu tô aqui, que a minha primeira vez ficava na minha unha do inferno, meu Deus. Ai, pera aí. Ai. Ai, Paula, pera aí, olha. Mas tem muita fescura, hein, tá, Fernanda? Eu tirei uma pulga do dedo do homem e o homem não gritou, porque ele tava gritando. É porque dói mesmo mesmo. Tem gente que sente mais, tem gente que não sente sentido. Olha, tu não tá deixando nem eu cortar. Eu vou cortar aqui na lateral de novo. Não sei o que tem aqui, que tu talvez não tá sentindo dor. Não é coro não que tem isso? Não, mas a questão, pô, é que tá, como eu disse, você tirou muito coisa aqui, né? Olha, parece que tem um negócio aqui, ó. Parece que tem um negócio aqui mesmo. Eu tô sentindo um negócio aí que tu tá sentindo dor. Tá sentindo? Ai. Ai, meu Deus. Trouxe um negócio aqui. Ai. Ai. Oi. Ai, meu Deus. Tô quase me dando a roupa de calor. Pega o ventilador, vai. Peraí, vamos ver se tem aqui. Ó. É aqui na ponta? Não é aí, Paula. É aqui embaixo. Aqui? Peraí. É aqui, tá vendo? Toca aí em cima, tá doendo não. Aqui embaixo não tá doendo muito, é mais aqui, olha. Eu me esqueço. Eu vou devagar. Vou devagar, vou devagar, vou devagar. Oi? Olha, tem um negócio aqui, Pri. Pri, o que é isso? Ai, meu Deus. Olha, tem um negócio aqui mesmo, Fernanda. Onde é que isso eu tava quando tava vendo isso, hein? Ai. É uma dorzinha gostosa, né? É. É. Calma, a gente vai conseguir salvar você. Ai, peraí, ó. É que esse palito é triste. Peraí, calma. O que você fala? A pessoa vai não sair e volta. A gente tá vendo o que aí? Essa é a pele aqui. Ai. Tá vendo, não? Olha o meu Deus. Ô, tia, traz água, vai. Menina. É pra Fernanda. Tem alguma coisa aqui, ó. Olha, olha isso, olha isso. Ai. Ai. Essa é a pele. Ah, vai, Fernanda. Vai, vai, um pouquinho. Vai, vai, que eu tô vendo a outra de maraca, né? Ai. Eita, chega. Desculpa, eu esqueci, né? Peraí, mãe. Vai. Tá muito inchada, minha irmã. Peraí, eu vou tirar esse coisa aqui. Tá saindo umas águinhas. Por que tu deixou assim, Fernanda, moleque? Ó, eu tô saindo um negócio aqui, ó. E o águas? Eu tô misturando a alguma coisa? A unha? O couro, cê... Rapaz, eu tô tentando aqui. Parece que eu tirei. Nem eu lembro, mãe. Ai, meu Deus. Eu acho que agora foi. Ai. Menina, que isso faz de tanto? Quem foi que disse que gosta de jeito de quando fazendo a unha da Fernanda e de vocês? Foi a Jarla. Ai, Jarla. Diz que ela perdiou. Não, ela perdiou naquele dia. Ó, pra aqui. Tem uma coisa aqui. Tá vendo o negócio assim, ó? É. Ai, tá doendo, só que é embaixo. Não é do lado. É bom quando a pessoa futuca e no outro dia fica bem inchada. Aí, eu tô com o baú pra tirar o dedo. Tem um negócio aqui, peraí. Calma, calma, calma. Calma, que não vai doer, não. É porque eu acho que ficou podre mesmo, Fernanda. Ô, Tia, tem perfume pra botar aqui? Que fedor. Eu não tô brincando de mim as coisas. Eu quero jogar. Minha, manda uma foto na ordem dela e você vai... O telefone é uma coisa pessoal. Tu vai ver as coisas atualmente. Não gosto não. Não, eu gostaria de jogar. Tô descaminhou. Minha, tá tão fundo todo o dedo que eu tô desesperada. Ah, não te banhou a papadeira? Poxa, a água aí teve uma dada, né, senhora? Ai, mãe, não vou cantar o desafio, não. 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 Tem alguma coisa branca aqui, Fernanda. Apareceu do nada. Não. Tirei, não tirei. Tem alguma coisa branca aqui, eu vou ver se não. Ai. Não é burrinha, eu dou de água. Hã? Por isso? É, não. É uma pele. Tirei, não? Eu acho que é isso, viu? Olha. Vem ver, tia! O negócio saindo. Menina, tô chocada. É um negócio que tá aparecendo. Ele entra e fecha. Menina, não tava bem grande. Não tá aparecendo aqui, ó. Menina, acho que foi isso, tia, olha. Ai. Ai. Ele tá saindo, tá saindo, tá vendo? Eita. Menina. Menina. Ai. Cuidado, doida. Eu sei que é mais doida se é tua. Esse palito? Esse palito tá sacerdotou. Esse palito tá aqui, deixa a pessoa aleijada. Tem que ter cuidado, né? Tem que fazer devagar. Tem que fazer devagar pra não... Tem que saber... Ou é saindo, ó, saindo, olha. Saiu, ó, pra isso. Menina, era isso, Fernanda. Olha o outro, olha o outro filhote de cruz credo. Menina, olha... Oi, olha, outro filhote de cruz credo saindo. Eu não sei o que tá fazendo mesmo. Eu disse, ninguém acredita. Tá fazendo mesmo mesmo. Tá, hoje em vergonha. Tá passando aqui daqui. Deus me livre. Ela quer botar a culpa na minha mão. Olha, menina. Sai daqui, só eu sei o que eu passo com o seu manicui. Eu já peguei pior... Fedor do pior do que esse. Eu tô pegando o seu filhote. Oxe. Tu tá botando força, tá entrando o negócio pra dentro, Fernanda. Olha. Pronto. A tua mãe é muito funda. Tá na moral, bicho. A mãe é rir, chora. Respire logo, vá. A tua mãe é muito funda. Eu tô conseguindo ir ressarcionando direito com o fedor. Ó, eu vou tentar pegar ele lá em dentro, ó. Ai, peraí, olha. Ai, meu Deus. Deixa eu... Tem que futucar, 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 futucar. Aí ele, olha, tem seu ósseo, tem que tirar. Eu já tirei um pedaço de... Ó. Ó. Tá vendo que eu não faço assim? Ai, tá. Oi. Ó, tá saindo. Agora ela chama por Deus. Ai. Oi, Jô. Vai, não, 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 não. Eita, vai, tu espirra. Ó, aqui dentro, tá vendo? Ó, o branquinho aqui dentro. Agora eu não consigo tirar com palito. Vai ter que tirar com Konami? Espera aí, deixa eu espirra, vai. Vai, espirra, porque se... Pronto, deixa eu tentar agora tirar com coisa, vai. Ó, o peixe em sangue tá aqui com o negócio. Ó, ele branco aqui, tá vendo pra fora? Tá saindo agora, vai sair. Tá saindo, tá saindo. Saiu, ó. Olha aqui. É um negocinho pequeno que acaba com o psicológico da pessoa. E o pior que se a pessoa não tirar, deixar, acontece é que vai ficar... No outro dia tu não manda mais. Aí depois tu mandou uma foto pra mim, pra ver como é que tá. Ó, aperta aqui pra ver se tá doendo. Aqui tá doendo? Tá doendo aqui? Não. Parou, foi de doer. E aqui? Não. Parou de doer? E aqui? Tô bem, parou. Oxe, parou de doer, foi? Ai, eu desencravei, tá vendo? Ó, Glória. Tá vendo? Tá vendo? Vou até pra mim um pouquinho. A pessoa sente dor no começo. Mas, pelo menos, dá alívio pra pessoa. O que importa é você ter alívio, né, minha filha? Se você... Se você... Tchau, 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 tchau